Cantamos, santo, junto com os querubim, cantamos, santo, junto com os querubim, cantamos, santo, santo é o Senhor Junto com os querubim, cantamos, santo, junto com os querubim, cantamos, santo, junto com os querubim, cantamos, santo, santo é o Senhor 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 Você pode se assentar bem quietos na presença do Senhor Normalmente quando eu vou a um lugar Pessoas acham que eu funciono como profeta Não, eu não funciono como profeta, eu sou um apóstolo Mas às vezes quando eu chego a um lugar A necessidade daquele lugar exige o tipo de ministério que Deus tem que fazer Os cinco ministérios, os quíntuples, podemos se representar com os cinco dedos na mão O ministério apostólico se representa pelo dedo político É o dedo que pode tocar em todos os outros dedos Então do apóstolo Paulo às vezes vem um evangelista E na vida do apóstolo Paulo às vezes vem ministérios proféticos No ministério apostólico de Paulo também vinha ministério pastoral e ensino Então Paulo está ensinando a Timóteo E ele diz, pare um pouco com o trabalho de pastor Agora começa a ser um evangelista O ministério apostólico é como se uma unção de prótons Quando entra num lugar, explode e abre aquele lugar Rompe com a terra daquele lugar E abre os céus E abre os céus E abre os céus E mesmo que venha a chuva E venham trovões e relâmpagos Suas manifestações Da sua glória e graça Hoje vai chover sobre alguém Hoje alguém vai receber chuvas e bênçãos Então vem o ministério profético É o dedo que aponta a direção É esse dedo que você usa para apontar as pessoas E mostrar as pessoas Esse é o ministério profético Hoje eu ampeco junto com seu pastor Meu amigo ao quem eu respeito muito E um dos poucos que eu gosto de ouvir Não é qualquer homem de Deus que pode me engravidar Não é qualquer homem de Deus que pode me engravidar Eu não me assento debaixo de qualquer homem de Deus Para me engravidar com algo Porque se você não tiver cuidado Onde você se deita e se coloca debaixo Você pode pegar uma doença Eu sei que há muitos pastores nessa cidade Mas eu vim anunciar a você Que o apóstolo de Guarapuava Que o apóstolo de Guarapuava E o homem ungido por Deus Para abrir portas a pessoas Para trazer libertação aos cativos Para libertar os oprimidos Ele está em pé ali ao meu lado Eu disse, ele está aqui ao meu lado Come on, celebre o seu pastor Celebre o seu pastor Celebre o seu pastor Celebre o seu pastor Eu disse, celebre o seu pastor Deixa eu te ensinar um segredo O que você celebra Você atrai